Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, muito bom estar de volta aqui com vocês no Cabeça Pra Cima em mais um programa pra gente falar daqueles assuntinhos bacanas que fazem diferença no nosso dia a dia. Eu amo poder conversar com vocês aqui sobre esses temas que nos ajudam com relação a nossa qualidade de vida, fazem com que a gente possa ter uma vida cada vez melhor. Aquela vida plena e abundante que o Senhor Jesus preparou pra cada um de nós. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, todos os dias aqui no Cabeça Pra Cima e também na nossa programação da rede Boas Novas de televisão que está aqui. Boas Novas que existe pra abençoar você, pra abençoar a sua vida. Que bom que a gente tem conseguido fazer isso e tocar o seu coração. Que esse amor do Senhor, que essa graça e misericórdia continuem sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, te trazendo alegria e felicidade em todos os dias. Muitíssimo obrigada também. A você querido semeador de Boas Novas, eu não posso deixar de agradecer a você todos os dias, porque você tem aí se mantido firme e abundante, constante na obra do Senhor. Você que tem orado pela Boas Novas, você que tem contribuído financeiramente, pra que a gente possa estar aqui no ar 24 horas por dia e ainda com todos os desafios aí pela frente, né? Você que quer ver a Boas Novas com um sinal digital, com um sinal diferenciado, continue nos ajudando. E você que ainda não está ajudando, pode ajudar, né? É só você também se tornar um semeador ou fazer a sua oferta específica, pra que a gente possa aí estar conseguindo complementar a nossa digitalização. Graça, paz, bênção sobre a vida de cada um de vocês, todos os dias da vida de cada um. Muitíssimo obrigada pela companhia de vocês. Cabeça pra Cima de Hoje traz um assunto que ele é muito, muito, muito interessante e que merece a nossa reflexão. Sabe por quê? Tem muita gente que ainda acha que brincar é coisa de criança, né? E que, na verdade, quando acaba a nossa infância e que nos tornamos adultos, a brincadeira deve ficar de lado, porque adulto é gente séria e gente séria não brinca. Mas o Cabeça pra Cima de Hoje quer quebrar com esse tabu. Nós vamos conversar sobre a brincadeira e a importância de brincar para o nosso desenvolvimento físico, emocional, ou até o nosso desenvolvimento espiritual e também para o fortalecimento dos nossos relacionamentos. Como é que você está aí? Você é desses que acha que brincar é coisa de criança e você não tem olhado para a brincadeira? Fica conosco, nos acompanha hoje. Eu acho que a gente vai mudar essa sua ideia. Começamos com o nosso informativo. Segundo estudiosos, alguns mitos precisam ser derrubados. Um deles é que a infância termina quando crescemos. Quem pensa assim considera que a infância é apenas uma fase da vida, quando importantes mudanças fisiológicas acontecem. Mas há quem ache que a infância é mais que isso. É um estado de espírito cheio de qualidades que promovem o desenvolvimento da alma. Ao pensar dessa forma, aceitam que ela não termina quando começa a idade adulta. Ao contrário, persiste por toda a vida. Um pesquisador na Universidade de Nova York diz que a mente pode manter-se lúcida e ativa apesar do envelhecimento do cérebro. Uma das condições é se manter capaz de brincar. Como, por exemplo, se divertir, andar de bicicleta, brincar com os filhos, entre outras atividades. O brincar precisa estar no cotidiano do ser humano, mesmo que ele esteja mergulhado em compromissos, problemas horários, no embrutecimento da vida. Ao negligenciar o ato de brincar, o adulto se envolve numa couraça que pode prejudicar a sua saúde mental e até física. Pois é, né? Viu só? Matéria boa, né? É tão bom a gente estar com pessoas que gostam de brincar, que gostam de descontrair, né? Que tem aquela arte, assim, de quebrar a atenção com uma brincadeira, com um comentário que relaxa, né? Agora tem muita gente que não gosta de brincar, não. E se alguém brinca, fica logo irritado e fecha o tempo. Como é que você é? Onde que você se enquadra nessa história toda? Hoje a gente vai falar sobre a importância de brincar. Você vai ver como brincar faz diferença e pode melhorar e muito a nossa qualidade de vida em todos os aspectos. Para nos ajudar nessa reflexão e trazer informações, assim, preciosas, tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Lúcia Vasconcelos Abondate. Lúcia é produtora cultural, é também palestrante, escritora, jornalista e coach. Olha só! Prazer é todo meu estar aqui falando sobre brincar com você, depois dessa introdução maravilhosa. Como eu fico feliz quando eu vejo outras pessoas no mundo falando a mesma coisa, que o brincar é importante para a vida inteira. Verdade. Muito obrigada. Para a vida inteira, isso mesmo, né? Muitíssimo obrigada mesmo pela sua presença aqui conosco hoje. Também aqui conosco, o Lúcia Abondate Júnior. Lúcio, ele é esposo da nossa convidada querida. Ele que é médico clínico geral, é também produtor cultural. E olha só que bacana, ele é play coach. Que coisa boa! É um prazer. Olha, falar da brincadeira é uma coisa, assim, apaixonante. Porque é uma função cerebral primordial. É a brincadeira que permite a gente poder se adaptar a qualquer tipo de situação. Verdade. Aquelas pessoas que acham que a brincadeira é coisa de criança, deviam lembrar disso na hora que tiver que resolver problemas. Porque essa é a função que o cérebro faz quando brinca. Então, ele está treinando. Quanto mais ele brincar com os filhos, quanto mais brincar com os colegas, quanto mais sociável ele for com a esposa, melhor o relacionamento e mais adaptável ele é quando tiver que enfrentar alguma coisa. Verdade. Não é à toa, né? Que assim, quando a gente ama uma pessoa, além de tantas coisas boas que a gente pode fazer junto, a gente pode brincar, né? Como que o brincar, ele vai estreitando as relações, cria intimidade, né? Um monte de questões, assim, muito legal. Muito legal. Literalmente. Isso aí. Olha, antes de continuar, eu quero também apresentar para vocês a Cristiane Ramos Figueiredo. Cristiane é psicóloga clínica especializada em família e ela também é coach, está aqui com a gente. Muito importante ter você aqui hoje. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando de um tema super importante, que às vezes a gente esquece de estar refletindo, né? Como que é importante a gente refletir sobre o brincar, né? A gente não é só na infância, né? Na adolescência, na vida adulta, o tempo todo, como que é importante essa brincadeira, né? E vale também essa máxima de que família que brinca unida permanece? Sim, claro. Certamente. Isso é uma característica. Isso é uma característica, certeza, meu, sem dúvida. Nós temos três filhos. O mais velho faz agora 36, o do meio tem 27, a caçula faz hoje 18. E a coisa mais gostosa foi poder, esse tempo todo, acompanhar o crescimento e a evolução deles conosco, entre si e com esses jogos e as brincadeiras. E como em cada época, um gostava mais de pular elástico ou jogar bola ou rodar pneu. Olha só, rodar pneu, gente. É muito bom, a garotada adora. E sentar numa mesa e brincar junto. Isso aí. E agora nós fazemos isso com o Neto. E com o Neto é muito melhor ainda. Com o Neto, que delícia. Muito bom, muito bom. Olha só, mas antes de começar aqui com as minhas perguntas, eu queria entender uma coisa. O que é um Play Coach? Imagine que você tem uma vida profissional, por exemplo, e você recebe bem. Você conseguiu o status que você queria. As coisas parecem bem e você está absolutamente infeliz. Você fez tudo o que a sociedade disse e preparou você para fazer. Conseguiu chegar naquela situação. E você descobre que, na verdade, você não sabe trabalhar com isso. Você não tem prazer pessoal, você não sabe usufruir do seu momento quando você está no seu lar. Você não sabe ter o seu tempo de fazer alguma coisa para si mesmo. O Play Coaching trabalha essa condição de prazer de como você se relaciona com todo o meio, com as pessoas que você está. E você torna isto uma coisa, assim, perfeitamente lúdica. Então, você encontra alguma coisa que é um hobby, onde você vai se manifestar ali. Você vai gerar uma brincadeira ou descobrir qual é a brincadeira que é aquela que te desperta melhor a alegria. que vai modificar aquele contexto doméstico em que você vive. Às vezes, o contexto de trabalho. Às vezes, você é um chefe que é tirânico porque você, na verdade, não sabe relacionar com ninguém. E parece, assim, que são casos raros, né? Disso que você está falando, mas não são tão raros assim. Não, eu vejo... Porque tem muita gente que não sabe o que fazer, só sabe trabalhar. Exatamente. Depois, quando não tem um trabalho, o que é que eu faço? Como é que eu me divirto? Não sabe lidar com esse tempo. Eu já tive um primo meu que queria fazer a prova para juiz. E eu virei para ele e ele toca violão e toca guitarra. E faz miniaturas. E desenha. E desenha. Ele tem um monte de atividades lúdicas. E ele pegou e queria fazer a prova. E ele falou, você sabe que eu estou torcendo para você perder. Você está torcendo para eu perder? Mas eu vou ganhar muito mais. Claro, ele vai gastar tudo comigo. Porque o tempo todo que você vai abandonar o que é a sua essência, esse momento da brincadeira, o seu corpo não perdoa. Porque você vai automatizar a sua biologia para viver numa vida onde você é solicitado 24 horas por dia. Adianta ganhar muito mais quando vai gastar com o médico, com o plano de saúde, com o remédio, ou com um terapeuta para você aguentar uma vida que se tornou um inferno. Insuportável. Isso tem que ser pesado na hora que você escolhe uma profissão. É verdade, é verdade. Talvez seja por aí que a gente deva começar aqui um aprofundamento da nossa reflexão. Por que a gente faz essa dissociação entre a associação de brincadeira com a infância? E aí acabou a infância, você não pode mais brincar. Brincar é coisa de criança. Adulto não pode brincar. Por que vocês acham, na avaliação de vocês, trabalho de vocês, por que vocês acham que tantas pessoas fazem esse corte? Acho que a própria sociedade coloca que o adulto tem que ser sério, não pode brincar, tem que ter uma postura. E na verdade não, a própria brincadeira estimula que o adulto seja criativo, que o adulto consiga ser mais feliz. Claro que o adulto tem que ter o seu tempo para trabalhar, tem que ter a sua seriedade, tem que ter a sua responsabilidade. Exatamente, a criança também é responsável, também vai para o colégio, também faz o seu dever de casa. Mas a própria sociedade coloca isso, né? Chega numa idade, ele tem que parar de brincar, ele tem que ser sério, não pode rir, não pode ser espontâneo, não pode falar o que ele quer. Então vai perdendo isso, né? E a brincadeira proporciona isso, né? A espontaneidade, a criatividade, ela proporciona que a gente conheça as nossas emoções melhor, através da brincadeira. Você falou da família, né? A família, quando está brincando, você pode trabalhar as relações familiares ali, de uma forma muito mais tranquila do que naquele bate-papo formal, né? O que cada um sente, mas ali mesmo, na brincadeira, você vai trabalhando as emoções. Nossa sociedade... Eu ia falar justamente isso. Nossa sociedade pensa que o brincar é dissociado do adulto, porque em determinada época da história, eu defendi tese sobre isso na universidade, e na minha pesquisa histórica, os brinquedos eram feitos para o adulto, não para a criança, até uma determinada época da história. E quando chegou uma época em que as pessoas disseram que, na verdade, o valor de cada pessoa era quantificado por quanto ela ganharia financeiramente, tudo que não produzisse dinheiro foi desqualificado. Foi colocado à parte. Então brincar como não produzia dinheiro, não produzia algum tipo de recurso, foi dizer, isto não tem valor, um adulto sério e racional não brinca. Eu acabei de descobrir, só uma coisa, eu acabei de descobrir a verdadeira função do play coach. É mostrar que quem brinca pode ganhar muito mais. Oh, não tenho dúvida. Sim, não tenho dúvida. Desculpa, estou discordada. E pode evitar doenças graves. Graves e sérias. O Alzheimer, por exemplo, é uma consequência da suspensão do ato de brincar com possibilidade. A gente pensa em brincar como o ato de você pegar um brinquedo. Vai brincar com possibilidades, por exemplo, eu tenho uma situação, problema. O que eu posso fazer para resolver isso? E você brinca com todas as possibilidades e escolhe aquela que é melhor. Perfeito. Esse tipo de mentalidade faz com que você possa gerar soluções no seu dia a dia. Quando você para de brincar, você só experimenta as soluções que a sociedade já consagrou. E se elas não resolverem o seu problema, você está numa sinuca. Entendeu? A brincadeira é desafio. Quando o Lúcio coloca a questão do Alzheimer, é muito interessante porque a gente vê pessoas que falam assim, ah, mas meu avô era uma pessoa tão ativa, ele sempre fazia isso, ele sempre fazia aquilo. O problema está justamente no sempre. E sempre do mesmo. Exatamente. O nosso cérebro não foi feito para trabalhar com rotina. Inovação. Ele pede inovação e desafio constantes. Há uma estrutura cerebral que trabalha com a memória, chamada hipocampo, que ela existe para monitorar a novidade. Se a sua vida todo dia é igual, não há desafio nenhum. Não há brincadeira, não há encanto. Se você concorda com isso, o hipocampo vai fenecendo e ele vai deixando de existir. Uma outra característica do ser humano bastante comum é a gente tender a essa questão assim, tender a mesmice. A mesmice, né? É tipo assim, a rotina é ruim. Não pode ter rotina. Ou você tem que ter um apelo às novidades, essa coisa toda. Me parece que o grande desafio do cérebro é também essa coisa de exatamente nem sempre uma coisa nem sempre outra. Você ter a sua rotina, porque a rotina faz bem, ela nos ajuda num monte de coisas, mas você não se limitar constantemente a isso, né? É porque a rotina te dá uma estrutura. Ela facilita. Ela facilita a sua vida. Na hora que a gente acorda, na hora que eu vou pegar um copo d'água, eu no meu cérebro não tenho que pensar conscientemente. Eu agora estou esticando o meu braço e vou segurar o copo, trarei o copo até a minha boca e farei... Não, isso é automático. Isso é uma rotina dentro do viver biológico, fisiológico do corpo. Tem saboar para tomar um banho, não chover, você vai pensar em cada ato. Mas... Descregar o sabonete. Mas, para você poder chegar a um determinado lugar, você pode variar os caminhos. Mas, ao invés de você comer sempre a mesma comida, que tal experimentar novos sabores, né? Ao invés de estar lendo sempre a mesma coisa, que tal parar na banca de jornal, que hoje é um parque de diversões, né? Tem de tudo ali e escolher uma revista ou um assunto que você normalmente não veria. Para causar estranheza mesmo. Porque isso causa... Eu sempre, quando eu vou dar os parabéns a alguém pelo seu aniversário, eu digo que você tenha muitas surpresas maravilhosas, desafios sensacionais. E as pessoas me olham, porque é isso que mantém a gente vivo. É, eu gosto dessa expressão do causar estranheza, né? O que causa estranheza move a gente. Exatamente. Move a gente. Como assim? E te faz pensar, te faz descobrir, te faz ver que coisas que tantas vezes a gente dizia... Não, não pode, né? E de repente, pode, era tão fácil, né? Era tão fácil. Mas a gente precisa passar, efetivamente passar por essa questão. Queridos, assim, aqui com a gente o tempo voa, né? Uma coisa toda. E a gente já precisa ir para o nosso primeiro intervalo. Vou para o intervalo e eu volto. Queria explorar um pouquinho com vocês essa questão da importância da brincadeira. Como é que a brincadeira efetivamente pode nos ajudar no nosso desenvolvimento físico? Falando agora de todas as idades, né? Nosso desenvolvimento físico, nosso desenvolvimento emocional, nosso desenvolvimento espiritual, ela pode ajudar? Pode, obviamente. E nessa questão dos relacionamentos. Existem tipos diferentes de brincadeira? Dá para a gente classificar? Brincadeira lúdica e tal? Essa brincadeira aí, que é a brincadeira dos jogos para você tomar decisão, ela pode ser encaixada no lúdico também? Ou seja, existem diferentes formas de brincadeira? E como é que ela pode nos ajudar nos diferentes aspectos da nossa vida? Ok. Tá? Logo depois do intervalo. Vamos lá. Hoje a gente aqui falando sobre a brincadeira e como ela pode fazer toda a diferença na nossa vida. E falando sobre esse tema e tendo ouvido aqui o que os nossos convidados já disseram até agora, eu quero fazer um oferecimento a esse programa, eu quero oferecer para uma pessoa que eu amo demais, meu querido tio Severo, né? Um homem que toca uma vida absolutamente séria, mas com muita brincadeira, com muito lúdico e não há quem não respeite esse meu tio querido, né? Apesar das brincadeiras dele, porque são as brincadeiras que trazem uma marca, uma marca de desenvolvimento. Todos os netos, todos os filhos, todo mundo tem essa marca, né? E ele não foi sempre assim não, viu? Ele foi um cara muito severo, que nem o nome dele, mas teve um momento de mudança, né? E como é bom, como é bom estar perto dele em todas as circunstâncias. Para você, tá? Um beijo. Vamos lá, essa questão, como é que a brincadeira pode... Primeiro essa, existem diferentes tipos de brincadeira, a gente pode classificar a brincadeira, o lúdico, o... Toda brincadeira pressupõe ser lúdico. E prazerosa. Prazerosa. E toda brincadeira, por incrível que pareça, é pedagógica. E todas... Tem regras. Tem regras. Sim. Você ganha até quando perde na brincadeira. Sim. Porque ela ensina você a lidar com o sucesso e o fracasso. Ensina você a lidar com a tentativa e o erro. Ensina você, por exemplo, a ter coragem de tomar decisões. A brincadeira te coloca numa situação absolutamente favorecida. Porque na vida, por exemplo, se você compete contra alguém e alguém ganha, o outro perde. Então, há um risco embutido ali. E muita gente deixa de tentar fazer as coisas porque tem este risco envolvido. Mas quando você brinca, você entra numa relação diferente, não de ganha e perde, mas de ganha e não ganha. Então, o sujeito que ganhou a partida, ele testou uma possibilidade, foi mais eficiente e o outro perdeu. Mas entenda que aquele que perdeu, não perdeu nada. Era só a brincadeira. Ele testou a possibilidade dele e aprendeu a possibilidade que o outro tentou. Então, ele sai da brincadeira com a que ele tinha, mais a do outro. E se você estiver brincando, né? Porque se às vezes ele fingir que está brincando, mas está competindo mesmo, aí pode sair diferente, né? Não, porque ele também vai aprender uma coisa. A camaradagem que estabelece quando você brinca, se todo mundo brinca e todos riram e se divertiram e dialogaram, e ele foi o único que não conseguiu isso, pela persistência, ele vai acabar aprendendo que é mais interessante ganhar alguma coisa daquela partida. Pela persistência. Claro. Pela persistência, né? Na brincadeira, você vai conhecendo como é que vai trocando essas interações, como é que é perder, né? Como ele está falando, na persistência mesmo. Como que ele vai se sentir perdendo, né? Tudo bem, na brincadeira, e como é que é na vida real, né? Como é que é nas situações. Tem limite para a brincadeira? Limite, acho que dentro da regra. Em que sentido? Na regra. Ele tem que ter na regra. Ele tem que saber. Aliás, a brincadeira é democrática até nisso. Porque a regra que está valendo ali vale igualmente para todos. Para todos. Diferentemente da vida da gente, né? Às vezes... Mas, pois é, na brincadeira não. Não, acho que aquelas regras estão valendo para todo mundo. E ou você se adequa e respeita as regras, ou você vai ser retirado do jogo. Mas tem muita gente que gosta, quando a gente está falando assim agora, daquela brincadeira de mexer com o outro, né? Por exemplo, aqui na televisão tem um negócio assim de apelido, gente, que é mortal. Mas aí você está falando de bullying. Não, 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 eu estou falando de brincadeira mesmo. É tão brincadeira que é assim. Às vezes, se você for chamar a pessoa pelo nome, ele nem olha para você, porque ele já está tão acostumado. Claro, mas é afetivo. É afetivo, completamente afetivo. Mas tem gente que gosta de brincar com os outros, mas não... Quando chega alguém para brincar com ele, ele brinca com os outros. Mas quando brinca com ele, aí... Mas o espírito da brincadeira vai dar a ele, no fim, a mesma condição. Às vezes, a pessoa entra brincando agressivamente com uma outra, porque na prática ele está fazendo isso defensivamente. Antes que façam com ele, ele fez com alguém. Mas isso o mantém afastado do grupo. Verdade. Enquanto todo mundo está ganhando... E da diversão em si. Isso. Sim. Enquanto todos aproveitam, ele vai ficando para trás. E aí, uma hora dessas, até por tentativa e erro, ele pode começar a perceber que, talvez, se eu brincasse de igual para igual, e eu risse, em vez de ficar zangado quando brincassem comigo, eu aproveitasse. Ele não estaria excluído, né? É, exatamente. Essa, aliás, é uma técnica... Ele não estaria excluído, né? Essa é uma técnica fantástica, não é mesmo? Em vez de você criar uma parede, você entrar no jogo. Quer ver quebrar outro? Entra no jogo. Sim. É verdade. Tira a graça, né? Sim. Tira a graça. É verdade. Se você quer quebrar, por exemplo, alguém que está sendo agressivo, e alguém fala alguma coisa para te rir e brincar, você ria. É algo inesperado. Pode levar um soco na cara, mas... Por exemplo, se você está sendo ofendido e você ri de si mesmo, se você se permite rir e brincar, o outro não espera isto, se a intenção dele não for boa. Verdade. Verdade. Você falou uma coisa chave aí agora. Permissão. O adulto não se permite brincar. brincar, brincar no geral, jogar, brincar, se divertir. Lembra do shopping? E aí, nós chegamos a uma conclusão, nesse tempo todo que a gente trabalha com jogos, nós tivemos um centro cultural onde nós trabalhávamos, então o livro depois é para te mostrar, para você ver. É justamente sobre isso, uma experiência muito longa, muito grande, do adulto brincando. E quando você dá uma permissão social para o adulto brincar, ele vai brincar, colaborar, se divertir, de igual para igual, com quem é mais velho, com quem é mais jovem, não tem nenhum tipo de barreira. Por isso é que se usa tanto na escola, é a gamificação que hoje em dia todo mundo tanto quer e faz, porque a criança e o estudante não rejeitam a informação e o conteúdo que é dado através da brincadeira, através do prazer, através da ludicidade. Exatamente. Aprende muito mais. Então, a permissão é uma palavra chave. Eu vou usar o exemplo do shopping. Uma vez entramos no shopping e embaixo tinham posto aquele, coisa de mini-golf para jogar. E vazio, três horas da tarde e ninguém ali. Entramos, eu virei para a Lúcia, vamos jogar? Vamos jogar, vamos brincar. Entramos imediatamente, compramos os ingressos e começamos a jogar. Os adultos ao redor, na cafeteria que tinha ali ao redor, nos olharam em estado de fúria. Dois adultos, às três da tarde, no horário de trabalho, jogando dentro do shopping. As crianças que passaram no shopping viram a gente jogando, eu quero, eu quero, entraram correndo. Os pais compraram ingresso para todas elas e nenhum dos pais jogou, porque eles estavam sob julgamento de outros adultos. Verdade, verdade. Tem que ter coragem, né? Essa coisa de transgredir, conseguir transgredir, muitas vezes, umas regras estabelecidas para você poder usufruir dos benefícios mesmo da própria brincadeira. Como é que a brincadeira pode nos ajudar no desenvolvimento geral? A criança, por exemplo, como é que a brincadeira pode ajudar a criança na escola? Então, como a gente estava falando aqui, né? A criança, o brincar para a criança é fundamental, né? Como se a gente pode falar, ela é vital. Mas a gente não está falando só da hora do recreio, não, né? Não, a gente está falando do desenvolvimento mesmo, né? A criança, ela precisa do brincar para ela conhecer o mundo, para ela conhecer as emoções, para ela interagir, para ela fazer uma elaboração de uma situação, né? Às vezes, a criança vai para o consultório, estou dando um exemplo aqui da minha prática clínica, né? Ela vai para o consultório, a mãe me pergunta, né? Mas ela vem para o consultório para brincar? Sim, mas é na brincadeira que ela vai falar das emoções dela, porque às vezes ela não consegue verbalizar, expressar, né? Tia, eu estou irritada. Não, mas numa brincadeira, ela vai falar, ela vai projetar ali num boneco uma brincadeira de uma irritação. Então, ela vai conhecer as regras através de um jogo, ela vai conhecer as regras, ela vai conhecer, ela vai começar a controlar o limite dela, né? O controle de um impulso. Uma brincadeira que a gente tinha na nossa geração, né? É brincar de estátua, que a gente brincava muito, né? A criança é o pique e pega, estátua, eu lembro muito disso. A criança, ela tem que ter o controle. Você lembra disso? Olha, não tem aquela história, aqui não é pegadinha, não é aquela história. Lembra dessa brincadeira? Aí a gente sabe logo a idade. Sem calcular os anos. Mas assim, a criança, ela tem que fazer o controle do impulso dela, dela continuar, dela se mexer. E isso vai, o desenvolvimento cerebral dela já vai começar, vai ajudar o desenvolvimento de uma função cognitiva. Ou seja, através da brincadeira. Vai ajudá-la no processo de aprendizagem, né? Exatamente. Criança que brinca mais, que lida melhor com a brincadeira, ela aprende melhor, ela consegue melhores resultados. Sim. O grande cientista é aquele adulto que não deixou de brincar. De brincar em momento ou bom. Porque ele vai experimentar com muitas hipóteses. Se ele trabalhar com apenas aquilo que é conhecido, ele vai ser sempre o mesmo resultado. Só reprodutor. É. Mas se ele está disposto a experimentar fora da caixa, fora daquilo que se conhece, ele vai fazer grandes descobertas. Toda criança é um cientista em potencial. Ele vai para o jardim, ele experimenta com terra, ele experimenta com madeira, ele experimenta com folhas, olha os insetos. Observa tudo. Quanto mais os pais puderem facultar tempo da brincadeira para a criança, mais chance eles vão dar a esta criança de quando chegar ao adulto, dela poder encontrar N soluções, que um outro adulto, por exemplo, entraria em estado de desespero, porque as soluções limitadas não resolveram o problema que ele tem no dia a dia. Perfeito. Lúcio, e além dessa coisa de facultar o tempo para a criança brincar, né, abrir essa agenda, que as crianças estão pior do que qualquer executivo, né? São executivos. São horários para tudo. Além de facultar o tempo para elas brincarem, também conseguir colocar nessa agenda tempo para esses pais brincarem junto com as crianças. Com as crianças, com os adolescentes, com os filhos adultos, não é só com... Mas com os filhos adultos. É verdade. Como é gostoso, né? A gente vê isso dentro do contexto da relação familiar. Eu estava comentando até com eles, né, antes da gente entrar, que quando eu levo uma família para o consultório para a gente fazer um atendimento, as crianças perguntam assim, tia, mas o que você vai falar com os meus pais? Eu não vou falar, eu vou brincar. Então, a gente faz uma atividade lúdica, porque dentro de uma atividade lúdica eu vou ver como que é essa relação, como que eles interagem, se eles são participativos, se eles não são, se eles são cooperativos, o que eu posso trabalhar. Então, dentro de uma... Como você mesmo falou, né? Família que brinca unida vai ficar mais unida, sim. E a gente pode trabalhar muitas questões ali naquela brincadeira. É isso mesmo. Às vezes eu fico pensando que você já via algumas situações assim, né? No filho adulto, os pais, o pai, a mãe, não tem uma intimidade de chegar aí, abraçar, dar um beijo, fazer uma cosquinha. Fazer uma cosquinha na barriga, pera com essa brincadeira, não sei o quê. Não tem o que dizer. Isso já mostra um certo distanciamento, né? Uma falta de intimidade. Como é que eu vou querer entender as dificuldades do meu filho? Como é que eu vou querer que ele compartilhe comigo as suas, né, alegrias e tristezas, seus problemas, que ele me busque se ele não consegue brincar comigo? Se não tem intimidade para chegar, fazer um carinho, tem gente que tem dificuldade, né? Eu tenho usado... Pela falta de brincadeira de poder... Tenho usado um recurso ultimamente, porque eu tenho pego muitos adultos depressivos. O estado de depressão é uma graça hoje em dia. O nível de estresse no adulto é enorme. E dá muitas consequências por causa do distúrbio no eixo suprarenal. Então, hipertensão arterial, diabetes e outras doenças associadas. É uma lista extensa para isso, porque a vida é uma sucessão de obrigações. E o adulto não sabe mais brincar. Na verdade, ele não sabe nem por onde começar. Então, eu tenho usado um recurso que é muito engraçado, mas tem funcionado bastante bem. Eu normalmente peço para que tragam os filhos na consulta. E quando vem, eu termino de conversar e vejo se essa é a questão, né? E as crianças estão lá fora. E eu pego, boto a criança ali, ela brinca um pouquinho, eu brinco sempre quando tem criança no consultório. E eu viro para a criança e falo assim, eu estou com um problema sério nas mãos e eu vou precisar que você me ajude. Você me ajuda? E a criança, para, né? Porque o adulto está pedindo a ela uma ajuda. Assim, sua mãe não sabe mais brincar. Ela esqueceu como é isso. Eu preciso que ela brinque para ela melhorar, porque só tomar remédio não vai resolver. Você poderia pegar e brincar com ela? Você poderia ensinar a ela como é que é isso? Novamente? Você poderia levá-la para ir ao cinema ocasionalmente, que ela já não faz mais isso? Você poderia levá-la para ir brincar de algum tipo de atividade? Para que ela consiga sair desse estado em que ela se encontra? E não raras vezes, algumas crianças olham para mim, as lágrimas escorrem, porque acho que é a primeira vez que alguém lembrou de falar e ela percebeu, algum adulto percebeu que aquilo era um problema. E quando as crianças assumem, e elas são muito responsáveis nisso, falou de brincar, isso para elas é muito sério, e assume você tem uma melhora do adulto por conta disso, porque você está introduzindo essa função cerebral na área do cérebro que libera a sensação de prazer. Eu queria aproveitar essa palavra do Lúcio para dizer para você, que está acompanhando a gente, o seguinte, abre a guarda, sabe? Abre a guarda. De repente, seu filho está chegando, está querendo brincar, olhe para isso de uma forma diferente, aceite a brincadeira. Se você não sabe brincar, faz isso, convida ele para te ensinar. Talvez ele possa te ensinar, sim, e ajudar muito a mexer, às vezes, com sentimentos que estão presos dentro da gente, e a gente não consegue caminhar. Tem que fazer um risco antes. É, nos modelos familiares que a gente tem hoje em dia, com maior distanciamento, né? A gente mais preso a celular, a televisão, não é crítica, isso faz parte da nossa vida. Mas a gente incluir nessa agenda diária esse tempo de brincar, de conversar com o outro. E aqui, hoje eu não estou nem entrando no mérito dos tipos de brincadeira, mas brincar dos tipos mais amplos, né? É o jogo da velha, é o jogo do não sei o que lá, é o pique-esconde, é qualquer brincadeira. É música, assoviar, adivinhar. Vamos adivinhar, exatamente, exatamente. No caso, por exemplo, nós tivemos um bom tempo... Eu não vou deixar você falar agora, não, porque eu quero falar no próximo bloco. Eu já preciso ir para o intervalo e no próximo bloco eu queria que a gente pudesse conversar. Exatamente isso. A brincadeira, ela pode ser uma... Daquela coisa assim de a gente minimizar tempo de espera. Que dicas vocês podem dar, por exemplo, para adultos e crianças, para aproveitar aquele tempo que você está esperando, às vezes na fila do não sei o que, da fila não sei o que, na fila do ônibus, no tempo do carro. Na viagem do carro. Na viagem do carro. O que a gente pode fazer para dar alegria para essa vida e brincar. E assim a gente ganhar qualidade de vida. Intervalo. Isso aí, gente, né? Um programa gostoso. A gente aqui falando sobre brincadeira. Porque todos nós aqui, acredito que muitos de vocês que já estão conosco, aqui participando do Cabeça para Cima, entendemos de que brincar não é coisa de criança. É também, mas não só. Brincar é uma coisa de todos nós, né? De adultos, de crianças. E um poderoso instrumento para tornar a vida melhor. Como o nosso tempo corre assim? Sim, eu quero isso, provocar vocês. Que tipo de brincadeiras, o que vocês sugerem para a gente otimizar o tempo? E tá bom, deixa com você que eu te cortei, aí fala. Brincar no carro. Não, no carro, por exemplo. Você está de costas para alguém. Virou jogo. Mas você pode fazer brincadeiras com palavras. Por exemplo, a gente tem uma brincadeira que a gente faz em família. A gente pega uma palavra grandona e pega uma sílaba e diz para o outro passear com a sílaba ao longo da palavra. Ventilador. Então, aí a gente diz, que sílaba? Per. Perventilador. Ventilador. Ventiperlador. Porque a pessoa vai prestando atenção. Ou, por exemplo, assovia uma música e diz de que filme é isso. É uma outra brincadeira. Ou de um desenho animado qualquer. Música, sim. Trabalha com a música para isso. Que personagem disse isso? E aí você pega, por exemplo, algum filme que ele viu. I'll Be Back. I'll Be Back, por exemplo. Tá certo? Trabalha com a imaginação o tempo todo. O tempo inteiro. Ou você conta uma história e aí você diz como é que termina. E a pessoa tem que adivinhar como é que termina aquilo. São muitas possibilidades, mesmo você não tendo algo nas mãos para fazer e não podendo desviar a atenção do que está à frente. Durante muito tempo nós tivemos rádio no carro para poder brincar o tempo inteiro com a família. E isso foi muito interessante, porque a nossa filha pequenininha brincava muito conosco. Nós dávamos desafios matemáticos. É claro que não falávamos assim. Não falávamos que era isso. Mas era exatamente isso. E aí um dia ela chega da escolinha para a gente e fala, Mãe, pai, hoje eu brinquei daquilo. Daquilo o quê? Daquilo que a gente brincava no carro? Então, tinha que fazer assim. A professora não deu aula. A professora não deu aula. A professora brincou. Passou a aula inteira brincando com aquilo. Foi ótimo. E ela foi atua. Ela já transformou, né? Olha, na fila do banco eu cantarolo. E uma música puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra. Isso é muito bom. Você com você mesma. Eu comigo mesma. E às vezes eu estou cantarolando e está aquele clima, né? Fila de banco, todo mundo cansado e não anda. É aquela filha enorme. Aí eu começo a cantarolar baixinho e tal. Aí, de repente, começo a sentir que muda o astral do lugar, né? Porque aí o outro já vai, daqui a pouco tem o outro batendo com o pé. Olha, gente, é muito bom. Muda o clima do lugar. É muito bom. A palavra no Brasil é limitada. Brincar é uma coisa associada à criança. Mas a palavra em inglês, play, serve para brincar. Serve para tocar um instrumento musical, to play. Serve para representar numa peça de teatro, play. Aí você tem a peça. Então, na verdade, o brincar são todos os atos que você faz algum tipo de manifestação. Se ela cantarola no banco e alegra as outras pessoas que estão zangadas porque estão na fila, por exemplo, ela muda aquele ambiente. E, Lúcio, eu acho que também essa questão, né? Do significado da palavra, é bacana a gente poder trabalhar um pouquinho sobre isso. Porque, assim, a gente limita mesmo, né? Você já ampliou, dizendo, tá vendo? Brincar não é só a brincadeira do pique-esconde disso, né? Tocar, representar, dançar, de repente, né? Essa coisa toda. Tudo isso são formas de brincar. E a outra coisa é que brincar não está necessariamente associada a uma coisa que não é séria. Brincadeira é muito séria. Você estava dando esse exemplo aí dos jogos, né? Brincar, desafios de matemática. Sim, sim. Você pode brincar. Nós chegamos a uma conclusão que é, a princípio, estarrecedora. Nosso sério, metade dele funciona só para isso. Para a gente perceber o agora, para receber os sentidos. É o lado direito. Ele imagina, ele cria possibilidades. Ele é um espetáculo. Ele é toda a parte lúdica, flexível. Está tudo do lado de cá. Do lado de cá, a gente tem tudo que é estruturado, tudo que serve para dar uma organização que faz com que as coisas aconteçam. Então, um lado imagina, desenvolve, cria, idealiza e o outro vai lá para executar. E põe prático. Tem que ser assim. Na verdade, ele é criado para que funcione os dois lados simultaneamente. E aí, o que acontece? Quando a gente é criança, a gente ainda pode, cada vez menos, porque a infância está cada vez mais curta, mas a gente ainda usa esse lado direito. Bem, muito bom. E usa para imaginar. Na hora que a gente vai deixando a infância e vai perdendo essa permissão de brincar, acontece algo que é apavorante, que é o que nós vemos hoje com os adolescentes, os jovens, cada vez mais cedo, bebendo, se drogando, procurando o prazer químico. Quimicamente, obter a mesma condição que existia durante o brincar. Então, perceba o que é isso. Aquele prazer, aquela endorfina que é gerada... Naturalmente. Naturalmente, dentro de nós, que nós produzimos, quando estamos brincando, inventando, criando, imaginando, ela passa a ser substituída por aditivos químicos externos para que possamos sentir o mesmo prazer. Isso é de uma seriedade... Enorme. 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 E aí as pessoas falam, nossa, e como fazer então? Continue brincando? Você vai precisar de ter uma happy hour para ser feliz naquela horinha e beber, 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 até não poder mais para esquecer do mundo? Não. Juntos, amigos. Senta, brinca, conversa, ria. Compre uma pizza, bota um tabuleiro na sua pizza. Joga a conversa fora. Nada melhor. É muito bom. E aí você não precisa desses aditivos externos. E aí vem a pergunta, que é uma pergunta séria. Será que é por isso que as pessoas chamam de droga recreativa? Olha só como a gente utiliza as palavras, os termos, sem se dar conta. Não, aquilo é droga recreativa. Entendeu? Não é sério isso? Muito sério. Muito sério. A Cristiane estava falando nessa questão da imaginação, né? Sim. E eu ia levantar a pergunta mesmo, a importância da imaginação nesse processo lúdico da vida, dessa busca da gente sair da caixinha, da gente poder exercitar esse lado do cérebro que precisa mesmo, né? Que a gente dê liberdade, dê asas pra ele. Porque é isso que vai nos impulsionar na vida de uma forma geral, né? Sim, sim. Até a gente como adulto, né? Como você está falando, né? Se não, a gente fica só no concreto, quando ele fala, quando a gente vai tentar uma solução. Tá num problema, vamos tentar uma solução. Vai ficar só naquelas possibilidades que já tentaram. Então, vai ter aquele adulto que não vai conseguir nada mais na vida, vai ficar só naquela solução, não vai tentar nada de novo, não vai enfrentar. É, ele vai ficar limitado, vai ficar depressivo, né? Não vai ficar... O fígado fica ruim, fica ruim. Exatamente. Fica ruim geral. Exatamente. É importante você ter esse poder de imaginação, né? Esse poder de experimentar mesmo, né? Não esse lado que a gente estava falando. Não, mas não ter medo, né? É, não ter medo de experimentar. Quanto mais ele conseguir experimentar com a brincadeira, com o que vocês estão propondo aqui, menos necessidade ele terá quanto de qualquer outra coisa. Eu digo, brinque mais e você não vai ter que gastar dinheiro nem com o médico, nem com o remédio. Nem com o Alzheimer. Porque na prática, as pessoas estão tentando usar um pobre substituto para algo que é natural. Verdade. Olha só, eu quero ainda, é o tempinho da gente já estar terminando, vamos ver as fotos para eles falarem para a gente. Acho que vocês selecionaram, dá para a gente ver? Claro, por favor. Para que a gente, aí vocês possam falar um pouquinho, mostrar, né? Que a gente está dizendo aqui que as pessoas... É aquela foto? Os adultos podem brincar, essa foto é o quê? Essa, essa foto foi tirada em 2014 na feira de Essen, na Alemanha. É a maior feira de jogos do mundo. E foi um evento maravilhoso. Esse é o seu lógico, nós dizemos. Porque você encontra... Adultos, crianças, idosos, não há distinção de idade. Famílias inteiras, todo mundo brincando. Todos brincando em conjunto, sentados à mesa, todos os pavilhões ocupados, gente sentada no chão. Bacana, bacana. Trazendo famílias completas ali, e desfrutando momentos que eles podem pegar e usufruir com aquela criança, ou com aquela esposa, ou com os idosos. Não há um isolamento pela faixa etária. Os jogos novos desses que a gente chama de Eurogames, ou que são os Board Games, né? Porque também tem americanos e tal, eles têm isso. Eles estão maravilhosos, a qualidade deles... São feitos para o adulto, para durar e para desafiar a cabeça das pessoas. Aquilo ali é só para dar uma ideia da variedade que existe hoje em dia. Jogos eletrônicos? Não, 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 não. Jogos de tabuleiros, bacana. Jogos onde você bota alguém na sua frente, ri o tempo inteiro, conversa o tempo inteiro. Aquilo ali é interessante. É justamente isso. É uma mesma imagem sendo vista por dois jogadores, um em frente ao outro, e com as mesmas peças, você tem que colocar a visão de um e do outro. O diálogo, dizer o que eu estou vendo lá de cá para ele, para que concatene em dois minutos... É um jogo de comunicação, de equidade visual, de destreza. É um espetáculo. Que bacana, que bacana. Esse daí, olha só. Esse você monta um jardim. Você monta um jardim. Você é o jardineiro. Ah, meu preferido. Já gostei, já gostei, já gostei. É uma desmota de jardineiro. A variedade é enorme. Isso aí. Eu já quero, quero comprar esse jardim. Onde é que tem? Onde é que tem esse jogo? Onde é que a gente pode adquirir? Hoje já existem algumas lojas, a maioria das lojas é virtual ainda. Você entra pela internet. E a saída é tão grande. Hoje, os brasileiros, de três anos para cá, esses jogos europeus chegaram no Brasil e em português. E virou uma febre. Porque a partir deste, por exemplo, as famílias têm jogado juntas. As crianças passaram a ser incorporadas na diversão do adulto. E há uma troca muito saudável e as pessoas visitam as casas adultas. E há um enorme número de eventos sobre isso. E assim, quem não guarda, ou pelo menos muita gente não guarda, então eu vou mudar a colocação. Como é bom quando a gente consegue lembrar da infância, aquela brincadeira com o papai, aquilo que o papai fazia. A batalha que eu venci, a batalha que ele venceu, a brincadeira com a mamãe. É tão gostoso. São lembranças assim que fazem diferença no contexto da nossa vida. Gente, a gente fala. Nós estamos criando memórias. É isso aí. A gente tem que ter essa consciência. Então vamos criar as melhores memórias. Perfeito. Não é isso? Perfeito. E o que é a memória da infância, ela vai para a vida inteira, né? É isso. Vai para a vida inteira. Eu já vou para o nosso último intervalo. Olha que rápido. É, é muito rápido. Mas o tema é gostoso assim, né? Mas a gente volta já já para comentários finais aqui da gente, tá? Vamos lá. Bacana, né? Você quer falar mais sobre brincadeira? Manda pergunta para a gente, né? Manda aí o teu nível de interesse e a gente traz de novo aqui essa equipe para que a gente possa conversar mais sobre esse tema, tá bom? Então, nosso tempo acabou, né? Já foi. Eu sei que você tem livros aí para apresentar para a gente. Mostra aí o que é. Este daqui, vou lhe entregar já. Aham, mas deixa eu mostrar. Jogos e soluções interativas. Partiu da tese do Lúcio de produção cultural, quando a gente descobriu o que são os jogos e como ele influencia na vida corporativa, na saúde, nos relacionamentos. Então, esse daí é bem bacana. Bacana. E todos os cantos. É uma forma de você fazer a sua manutenção para você continuar saudável. Isso. Bacana, bacana. E esse daqui é mais recente. Coisas que aprendi na vida para ensinar a minha filha. Uau. Mas que meninos, pais e professores também devem saber. Gente, é enorme. São temas de alívio. É enorme. Mas tem um capítulo que é só falando disso. Brinque mais, divirta-se. E um pouco de tudo que a gente conversou. De como é bom e importante. Onde que as pessoas, quem estiver interessado, pode procurar? Conosco. Conosco. Os contatos que estão aí na tela. Os contatos, exatamente. Vem e-mail no site. Pode entrar e conversar conosco. E a gente encaminha. Perfeito. Você está vendo, né? O nosso esquema aqui. A gente fala, mas depois deixa elementos para você ler mais, pesquisar, ter informações e enriquecer o assunto. Queridos, muitíssimo obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito bom. Muito bom conversar com vocês. Esse encontro. Tá bom? E aqui no Cabeça, a gente sempre termina o programa com boa música. E hoje, quem ainda vai cantar um pouquinho para a gente é a Mari Rios. Abençoado o nosso dia e boa música para todo mundo. Paz. Deixo vocês com a Mari Rios. Vou falar a língua dos homens ou anjos. Amor. Distribuir tudo o que eu tenho aos outros, mas se não tiver amor. Dizem. Derrama o teu amor em nós, o teu amor em nós, ao som da tua voz, da tua voz. O teu amor em nós, o teu amor em nós Ao som da tua voz, da tua voz Pense com alguém que já cresceu Não deixe o que você quer Na frente do querer de Deus E ele quer que seus mistérios andem junto com a verdade A verdade que ele quer é que sua obra se propague Se não tiver amor Derrama o teu amor E ele quer que sua obra se propague